Olá, sou Isabel de Abreu da Toto Seminete. Demonstrarei a rotina Exclusão de Parcelas Geradas do módulo Contratos. Nesta tela, você efetua a Exclusão de Parcelas Geradas. Clique em Operação Exclusão de Parcelas Geradas. Eu posso selecionar uma data, informar a contraparte e o contrato, como também posso vir aqui e simplesmente pressionar o botão selecionar. Vou inserir uma data. Pressiono o botão selecionar. Ele me traz somente o contrato para a exclusão da parcela que eu havia inserido a data. Posso informar o tipo de documento também, mas não é necessário. Eu pressiono ao lado desse documento e venho no botão processar. O sistema pergunta se eu desejo realmente a Exclusão dessa parcela. Eu informo que sim. Ele retornou a mensagem dizendo que a Exclusão foi feita com sucesso. Uma outra forma também seria eu não informar nenhuma data e pressionar o botão selecionar. O sistema me traz todas as parcelas que eu possuo. Eu posso pressionar o botão marcar todas, se eu quiser excluir todas. Venho no botão desmarcar todas. Eu mostrei esse novo processo a fim de que o usuário veja que ele pode selecionar informando a data, que é um modo mais rápido, ou simplesmente pressionando o botão selecionar. E o senhor me traz todas as parcelas que foram cadastradas. Ficamos por aqui. Até a próxima!